100. E essa? 50. E qual que você quer? Qual que você quer? A de 100. O que é a de 100? A de 100. Vai pagar tudo. A 100 paga tudo? Mas vê aqui, qual que é mais? Qual que é mais? A 100? Quem falou que 100 é mais do que 50? Não sei. Mas você sabe que essa é mais do que essa? E se eu passar pra cá, essa vale mais do que essa? Ainda fica 100. E se eu passar pra cá, o 100, qual que fica mais? Ainda continua o 100? E qual que você quer que a sua tia te dá? Ei, fala com ela então. Eu quero 100. Qual que você quer 100? Colocar no meu coque.